Olha, gente, os índices de criminalidade estão diminuindo aí no estado, segundo aí o secretário. Os números refletem os investimentos feitos na área de segurança pública. Vamos ver. Mato Grosso do Sul teve queda nos índices de criminalidade entre os meses de janeiro e agosto deste ano em um comparativo com o mesmo período de 2020. Segundo dados da Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública, em relação a roubos, a redução foi de 12,4%. Em 2020 foram registrados 3.472 roubos e neste ano foram 3.043. Em Mato Grosso do Sul foram registrados 280 homicídios e desse total 164 foram esclarecidos. O estado tem um dos maiores índices de esclarecimento deste tipo de crime no país, de 58,6%. A média nacional é de 20%. Em Campo Grande teve uma redução de feminicídios muito expressiva, de 87,5%. No ano passado, nesse mesmo período, foram registrados oito casos e neste ano apenas um. Em relação a roubos seguidos de morte, a queda foi de 60% entre o ano passado e este ano. O secretário estadual de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Gideira, dizem que os números refletem os investimentos na área de segurança pública.